Quer entender por que diante de certas situações você tem um determinado comportamento? Você quer aprender a mudar os seus padrões de pensamentos e se tornar um potencial genial? Quer se livrar das amarras que te impedem de crescer e ser feliz? Aprender a expandir sua mente e levá-la a um novo nível de consciência? Então venha participar conosco na próxima terça-feira às 20 horas aqui na TV Moldo, o programa Conexões. Um programa com muita informação sobre o desenvolvimento humano e como a sua mente e o seu cérebro podem te ajudar a se reconstruir. Você poderá participar ao vivo enviando suas perguntas, pois o programa será totalmente interativo. Então não se esqueça, na próxima semana você tem uma conexão marcada conosco aqui na TV Moldo às 20 horas. Esperamos você!